oi da galera rapaziada tô vindo aqui desse embuzeirinho aqui ó visão nordestina tá em cima 4 da tarde tamo aqui nessa capoeirona aí de bamburrá e capim né várias cimeteiras tô com as lambu aí daqui para escurecer tamo aqui ó com esse trepeirozinho aqui nesse angico debaixo do outro embuzeiro né e as bichas estão tudo doido cantando vamos tentar atrair no pio né vou mostrar meus apetrechos aqui tô aqui ó galera eu fiz esse esquema aí ó tô com a roupa camuflada também o trabalho vai ser para subir né tô com a roupa camuflada aqui a p35 tá ali ó roupa camuflada aquela de folhagem daí ó eu fiz esse esquema aí para subir para lá pode subir lá vou apresentar para você os pio que eu vou trazer no chumbinho aí parceirivo tá aí a p35 customizada aí com o kit do duca aí viu luneta zona espina escopo cano balixo carregando aí parceirão luz os pio aí tão tudo aí do dado da matinha né dado da matinha os pio aí galera de qualidade então tudo aí dentro então vamos fazer um esforço aqui tentar subir que é pouco não volta aí e 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 aí infelizmente não deu de eu vestir a calça camuflada né que eu tava sem apoio não teve como eu vestir a calça camuflada não né acho que tem uma hora que dê certo que eu não me vejo ó deixa a bolsinha aqui também pendurada o sol tá pra esse lado aqui o sol aqui eu vou dar uma ajeitada aqui pra nós vim bem cedo e os pio galera tão aqui o maquinário agradecer meu parceirão da área aí da matinha ó esse daqui é o da pé vermelho né o da pé vermelho top demais deixa eu ver aqui dentro fica mais fácil de eu pegar aqui é o o esluga aí do homem eu tô com poucas unidades aqui dentro ó 1720 o esluga aí o P35zinho tá na potência baixa e aqui tá o o outro pio vou pegar outro pio aqui pra vocês aí a bolsa apertada ó esse daqui é o da pé roxo na Brauna se quiser tá adquirindo esses kits de pio galera fala que o nosso parceirão Dário da Matinha top de verdade tô com o de juriti e com o durnicho também aqui guardado não tem como pegar aqui tudo pra mostrar pra vocês que tá um pouco apertado mas depois eu vou mostrar direitinho os outros top vamos aguardar aí pra ver o que vai aparecer por aí por esse por esse bamburrá aí né espera aí a altura aqui ficou até legal viu a altura é boa o parceiro remédio dando a codorniz ali tá ela tá vindo ó os codorniz encostando o parceiro tá ali no timbuzeiro ó tamo se comunicando pelos rádios e agora encostou um bocado cadê o bicho de codorniz aí também começa a dar uma chamada nas lambu aqui cuida galera as bichas tão tudo doida é 5 horas né a hora delas é da hora por diante só que bem cedo é melhor aqui eu já tô na sombra eu fiquei lá fiquei atrás desse embuzeirinho aqui no angico baixo aqui a pessoa tem uma visão boa tá respondendo muito cantando cantando muito mesmo com codorniz também peguei logo do pé roxo né pra garantir tem mais pé roxo aqui galera então dou uns cantados diferenciados também responde muito bicho tem uns que respondem muito longe também agora que bem cedo não falha não e lá pra 5 e meia pode ser que encoste tem uns ali perto daqueles mandacaru ó já rodeando então vamos ficar no aguardo muita codorniz cantando também cenário maravilhoso aí tá por cá tá de chez Vamos lá. É galera, não tem mais boquinha não. Não enxerga mais não, hora dessa. Ei, tu me filmando e eu filmando, tu é? Meu irmão, agora eu vou lhe dizer. Ave Maria. Galera, a Lambu ficou aqui, ó. Debaixo deu aqui, ó. Dessa moita aqui, bicho. Se tivesse parado a moita, eu tinha visto ela. Tu é doido. Agora tem demais, ó. Aqui é a rua de Ode, Lambu, aqui perto de eu, aqui, ó. Mas o horário, pô, também não colaborou, porque, ó. O luneta também o carro não enxerga, não. Aqui é bem cedo. Ou então, tem essa visão noturna, né? Adquirindo aí, mas... Vou ajeitar o trepeirozinho, galera, pra nós vir agora na parte de cedo, viu? Porque tem, viu? Tem demais, ó. Bem cedinho aqui é o ponto, viu? Ficou aí, ó. Aí de baixo, aí. A divisão nordestina pegou a outra. Ficou aí de baixo. Ficou aí, cochilou, e ficou, e ficou, e eu olhava, 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 não vê não, pô. Não tem como ver não, é fundo. Amava. Galera, eu vou tá descendo e vou tá finalizando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Curtou o vídeo aí, compartilha. Tá um cenário maravilhoso aí, zona nordestina, em cima de um anjicão aí, ó. Viu? Fica com Deus. Até a próxima aí, menino. Tchau.